Olá gente, vou fazer um vídeo hoje aqui mostrando como apagar os ritmos da memória do teclado. Estou aqui com o teclado 750 da Yamaha, o PSL 750. Isso serve para o 950, até para os teclados da linha S, S700, S900, são um sistema igual aqui. Muda às vezes algum acesso aqui, mas em geral é tudo parecido. E alguns outros modelos que a gente esquece de citar os nomes, até a linha dos 770, 775, o sistema é o mesmo. Muda às vezes o local de você apertar, às vezes está em outro lugar. Mas esse aqui é específico para os 750 e 950, tranquilo. Então digamos assim, eu tenho um monte de ritmo bagunçado aqui, eu quero apagar isso aqui para colocar um ritmo novo. Como é que eu vou fazer? Muito simples, tá? Eu vou sair fora aqui, eu liguei o teclado e ele está dessa forma aqui, quando eu ligo ele está assim. Então eu vou entrar onde estão armazenados os ritmos, que foi colocado, que é nessa pastinha aqui, que eu expansion, aperto aqui. Então aqui ele já entrou direto nos ritmos, pode ser que no teu ele tenha uma pasta, tenha alguma coisa, mas aqui está direto nos ritmos. Aqui pode ver que ele está no user, né? Se ele vier para cá, aqui ele entra no pendrive, USB. E aqui ele vai no preset, que são alguma coisa pronta ali. Mas o principal que a gente quer apagar tem que estar no user aqui. Automaticamente quando você apertar aqui, ele já vai para o user, né? Então, aqui a gente, para apagar eles, se eu quero só apagar um, eu vou mostrá-lo, senão a gente pode apagar todos de uma vez, ó. Aqui a primeira coisa que a gente faz, aperta aqui o delete, ó. Está vendo, ó, delete, ele correspondente ao número 5, aperta o delete. Ele já pede aqui se a gente quer apagar tudo ou apagar só alguma coisa, ó. All que tem aqui quer dizer todos. Se eu fizer isso aqui, ó, selecionou todos. Então, eu vou apagar todos, tá? Se eu quiser apagar só um, digamos, eu aperto o delete. E aí eu vou escolher qual que eu quero, ó. Aqui, o banda ou os atuais. Esse aqui eu quero apagar. Eu quero apagar aqui no meio mais um. Esse aqui. Quero apagar esse aqui. Está vendo, ó? Selecionei três. No que eu botar ok, ó, ele vem aqui. O yes é para você apagar um só. Mas eu quero botar todos, mas aqui todos que eu selecionei, tá? Então, eu vou apertar aqui o yes all. All quer dizer todos os que eu selecionei, tá? Então, aperto aqui, ó. Está apagando só aqueles três ali, tá? Ele apaga e eu posso, agora eu vou continuar, eu vou apagar todos, tá? Que eu quero mostrar como é que apaga tudo, para limpar tudo isso aqui, tá? A instalar novo, enfim. Agora, esse é o processo para a gente apagar uns. Agora, vamos lá. Aperto novo delete, né? Agora, se eu quiser apagar tudo, então eu venho aqui em all. All, ó, selecionou todos, para ficar todos selecionados aqui, né? Aperto ok. Ele vem aqui, all, yes all. Pronto, aperto aqui. Agora ele vai apagar tudo, tá? Vai ficar vazio o espaço, então você pode estar passando novos ritmos para a memória dele, sem problema, tá? Esse ritmo que está apagando são só os ritmos que foi colocado nele, tá, gente? Não é ritmo, que é do próprio teclado. Isso que é do próprio teclado, você não consegue apagar, tá? E aí, entre esses aí, é só os ritmos que foi colocado, tá? Então, apagando tudo aqui, você pode instalar novos ritmos, que às vezes os ritmos ficam meio bagunçados, você quer trocar, ó, ficou vazio, não tem mais nada aqui, tá bom? Em outro vídeo aí, a gente tem mais, tem vídeo no canal aí que a gente explica como passar ritmos para a memória, como instalar sample também, né? Inclusive, a gente também tem sample, se você quiser adquirir, sample, ritmo para esse modelo de teclado, para o 650, para vários tipos de teclados, né? Sample, enfim, quem quiser pode entrar em contato com a gente. Ok, gente?